Saindo a voa onde a gente ia Pensando em te ver de novo Minha esperança ainda fantasia nosso reencontro Desenhei teu rosto no teto do meu bar Pra dormir sempre te olhando E ao fechar os olhos me vejo te amando Por isso é que eu acordo sempre chorando Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Ainda sei de só seu telefone Sei decifrar os seus 15 sorrisos Conheço a palma todo o seu corpo Que era o meu paraíso Comprei o mesmo perfume que o seu Passei na roupa que você deixou E durmo abraçada e inconformada Me perguntando aonde foi que a gente errou Hoje faz 365 dias Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Hoje faz 365 dias Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Tchau 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 Tchau